Sra. Presidente, Excelências, a realização desta sessão vem no momento certo. Exatamente um ano após o início da pandemia da Covid-19, todos os Estados-membros continuam a arcar com o peso das múltiplas consequências sociais e econômicas da pandemia. As aspirações para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, encontram-se significativamente comprometidas, incluindo os esforços nacionais enviados para a realização dos direitos humanos, tal como delineados na Agenda 2030. Angola acredita ser este o momento oportuno para repensar os nossos compromissos assumidos de maneira coletiva, a fim de aumentar a resiliência das nossas sociedades, reconstruindo melhor e de modo a não deixar ninguém para trás. Mais do que nunca, a pandemia da Covid-19 exige solidariedade global e cooperação multilateral, particularmente com a nova ameaça dessa doença e que optamos chamar variantes, Angola reitera, portanto, a importância e a necessidade de acesso seguro, equitativo e universal aos medicamentos e às vacinas contra a Covid-19. A pandemia concentrou todas as atenções e alterou o ritmo de execução de importantes projetos em curso. Devido ao agravamento de vulnerabilidades socioeconômicas causadas pela Covid-19, a graduação de Angola para país de rendimento médio foi adiado para 2024. Contudo, com base no novo modelo de governação do executivo presidido por sua Excelência João Manoel Gonçalves Lourenço, Angola não perdeu a visão relativamente ao principal objetivo da sua agenda nacional, melhorar o bem-estar e as condições de vida dos angolanos. Paralelamente, o impacto das medidas restritivas adotadas pelo Estado sobre a realização dos direitos humanos fez-se igualmente sentir, em particular relativamente ao exercício dos direitos civis e políticos, obrigando o Estado a tomar diferentes iniciativas com vista a garantir o respeito, a proteção e a defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais à luz do novo contexto sanitário. No que concerne os direitos econômicos, sociais e culturais, os efeitos da pandemia tiveram principalmente uma repercussão na luta contra a pobreza multidimensional, tendo seriamente pressionado o setor informal da economia, ameaçado a segurança alimentar e os meios de subsistência. Neste contexto desafiante, o governo angolano implementou uma série de medidas para atenuar os efeitos da crise sanitária no setor-chave da vida do país, desde a disponibilização de uma linha de crédito às empresas, à implementação do programa bem-sucedido de transferência monetária à cuenda, a favor das categorias mais vulneráveis da população, passando pela revisão intercalar do Plano de Desenvolvimento Nacional, inicialmente projetado até a adesão à iniciativa da suspensão do serviço da dívida, entre outras. Excelências conscientes de desafios nacionais existentes em matéria de direitos humanos, e, embora Angola tenha terminado o seu terceiro mandato como membro do Conselho, o Executivo Angolano continua comprometido com a agenda nacional e internacional dos direitos humanos. Ao nível nacional, Angola prossegue com a implementação da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos 2019-2022, que visa o reforço da arquitetura nacional de promoção e proteção dos direitos humanos, bem como o reconhecimento do importante papel das organizações da sociedade civil a favor da realização cada vez mais efetiva de direitos humanos no país. Acreditamos também que uma administração mais perto da população contribui de uma maneira significativa à realização ativa de direitos humanos e dos ODS. É neste quadro que Angola se prepara para a instauração das autarquias locais, quando as condições legislativas, administrativas, financeiras e sanitárias forem possíveis. Ao nível internacional, Angola continua engajada no cumprimento das suas obrigações internacionais e numa cooperação construtiva com os mecanismos regionais e internacionais de direitos humanos. Angola está igualmente empenhada na implementação das recomendações a sete saídas do terceiro ciclo da revisão periódica universal. O combate à corrupção e à impunidade permanecem um dos pilares do novo paradigma da governação do governo angolano, por representar uma grave ameaça ao desenvolvimento sustentável da sociedade e impactam de maneira negativa a realização dos direitos humanos. A este respeito, Angola toma nota do projeto em curso do Alto Comissário Relativo às Linhas Diretrizes para a Recuperação de Ativos, como base na iniciativa do Grupo Africano sobre impacto negativo do não repatriamento dos fundos de origem ilícita. Angola apela mais uma vez à plena implementação e cooperação dos Estados-membros da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a fim de facilitar a recuperação de ativos necessários para o financiamento do projeto de desenvolvimento nos países requerentes. Angola acredita que o multilateralismo continua a representar a melhor, se não a única barreira contra as tentações isolacionistas ou competitivas exacerbadas e considera que a promoção e a proteção dos direitos humanos devem, obrigatoriamente, passar pelo fortalecimento de um multilateralismo altruísta, comprometido, mas não intrusivo, determinado, mas não menos humanos. O ano 2021 será, sem dúvida, um ano crucial para o futuro e o papel dos órgãos de direitos humanos da organização neste contexto. Aproveito a oportunidade para felicitar sua excelência embaixadora Nazat Khan, representante permanente do Fiji junto da ONU em Genebra, pela sua eleição como presidente do 15º ciclo do Conselho e a quem Angola reitera todo o seu apoio e confiança para o seu mandato à frente deste órgão que materializa o terceiro pilar do sistema das Nações Unidas. Muito obrigado.